As investigações iniciaram no mês de junho de 2020, quando o secretário de Agricultura recebeu a Secretaria Municipal de Agricultura. Ele fez então um levantamento dos maquinários existentes aqui, que são de propriedade do município, que estão servindo à Secretaria de Agricultura. Então, o secretário notou a falta, a ausência de alguns maquinários, inclusive essa grade aradora aqui. Os outros maquinários foram recuperados, eles estavam em uma espécie de concessão de uso para terceiros. Foram recuperados, só que essa grade aradora, a situação dela é diferente. A investigação aponta que essa grade aradora, esse maquinário que era para estar servindo a população, os agricultores aqui do município, ela teria sido furtada da Secretaria de Agricultura no ano de 2020. Após o furto, ela foi levada para o interior e estava servindo algumas pessoas. Inclusive, ela já teria passado pelas mãos de várias pessoas. Nós conversamos com o secretário municipal de Agricultura, o senhor Jean Vasconcelos, que explica todo esse passo a passo até chegar a esse equipamento, até eles recuperarem esse maquinário que estava no interior. Assim que nós recebemos a secretaria, assumimos aqui, nós começamos a fazer o levantamento patrimonial existente. De imediato, nós percebemos que faltavam duas grades aradoras, de maior porte, de 18 discos, que são grades caras, e uma roçadeira. Então, nós empreendemos todas as medidas necessárias e localizamos, em primeiro lugar, uma grade aradora. Ela estava, na verdade, não havia subtração, nem furto, ela estava a título de sessão de uso. Não nos termos adequados ou nos termos legais, mas era isso de fato. Levou um pouco de tempo, mas nós conseguimos localizá-la e recuperamos, ela está aqui. A outra é a roçadeira, que está aqui atrás. Também não era furto, ela estava na mão de particular, mas com sessão de uso, e nós retomamos também. E agora, ultimamente, foi essa grade que está aqui atrás, aí sim, a questão é bem diferente. Essa grade, ela foi subtraída da Prefeitura, da Secretaria de Agricultura. Provavelmente, tudo indica que foi no final do ano de 2020. E nós empreendemos um trabalho investigativo por parte da Secretaria. Nós conhecemos muitas pessoas no meio rural e foi um trabalho que começou em julho do ano passado, assim que assumi, e agora que nós conseguimos localizar. Nós já tínhamos um rastreamento, mas não tão sólido, mas alguns parceiros aí na zona rural contribuíram conosco. Então, assim que localizei, eu fui até a fazenda, juntamente com o vice-prefeito, o Cabo Leonardo, que me apoiou em toda essa situação, me ajudou bastante. E nós fomos lá. Eu conversei com o dono da fazenda, que inclusive vai prestar depoimento na próxima terça-feira, dia 14. Já o inquérito está aberto, o delegado tomando todas as medidas necessárias para apurar e concluir o caso. E daí oferecer a denúncia à justiça. E conversei com ele, foi quando ele me autorizou e nós fomos até a área onde ela estava. Eu fiz o registro fotográfico, fiz uma análise juntamente com o nosso operador de trator, que tinha trocado uma peça dela, inclusive a peça que foi substituída, como eu mostrei para vocês, está nela, que bate com a peça que foi substituída pela vermelha. Então, não restava mais dúvida, não paira dúvida nenhuma de que essa grade é a grade da prefeitura. Algumas modificações foram feitas no maquinário para tentar dificultar a identificação deste maquinário. Como, por exemplo, aqui, olha. Aqui estava a identificação do maquinário, a numeração, e aqui existia uma placa. A placa foi arrancada e a numeração foi raspada e feita uma outra numeração por cima. Ou seja, uma adulteração nesse maquinário que serve à Secretaria Municipal de Agricultura. Foi raspada a numeração do chassi, foi arrancada a plaqueta com a numeração. Isso tudo são indícios fortíssimos de atitude criminosa. Se tu tens um bem e ele tem legalidade, você não vai raspar o chassi, você não vai arrancar uma placa. E nós temos, inclusive, a nota fiscal dessa grade. A questão não é nada pessoal, nós não sabemos ainda, com a convicção, com a certeza absoluta, esse caminho de volta, como foi que tudo ocorreu. Mas a polícia, dentro da sua competência, o delegado está envidando todos os esforços, a polícia civil. E eu acredito que num espaço breve de tempo nós vamos saber toda a história dessa grade aqui. O importante é que nós a recuperamos, ela vai voltar a servir os nossos produtores rurais e que isso também sirva de exemplo. Esse tipo de atitude não logra êxito. Agora fica a critério da polícia civil fazer todo o levantamento, todas as investigações. Inclusive, na próxima semana, a primeira pessoa envolvida, a pessoa que foi encontrada com esse maquinário, será ouvida pelo delegado na delegacia de polícia civil. O caso ainda corre em sigilo, porque tem muitas pessoas, segundo a investigação, envolvidas. Nós acreditamos muito na competência da polícia. A polícia, no município de Monte Alegre, tem trazido bons resultados, tem esclarecido muitos crimes aqui praticados, e dado a responsabilização a quem realmente de direito. E eu acredito que não vai ser diferente. É como eu disse, logo, logo nós vamos saber toda essa história, que inclusive é lamentável, porque é um bem, como você colocou, é um bem público, que atende o nosso pequeno produtor, o nosso pequeno produtor rural, e não tem acesso à mecanização agrícola, porque não é um serviço barato. Mas pela secretaria, hoje nós estamos, inclusive, realizando esse trabalho lá, no setor 4, a secretaria cobra apenas 15 litros de óleo diesel por hora trabalhada. E se você for para o particular, a maioria dos produtores, principalmente aqueles produtores familiares, não tem acesso. E aqui é o caminho de acesso à mecanização agrícola, para o cultivo do milho, da mandioca, da macaxeira, enfim, de outros cultivares que são importantes para a segurança alimentar e para a comercialização no nosso município. Então eu fico feliz e até agradeço aqui à imprensa, e agradeço a todos aqueles que colaboraram conosco para que nós pudéssemos fazer a recuperação desse bem. A polícia passa a investigar o caso, para que os responsáveis pelo furto dessa grade, aqui da Secretaria Municipal de Agricultura possam ser responsabilizados.